Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para falar que estamos recebendo mais atualizações do Windows 10 Eu já estou com o meu assistente de atualização do Windows 10 aqui É uma nova atualização e eu estou prestes a atualizar o meu sistema Windows para mais uma nova versão Vamos abrir aqui as configurações Para quem tem todas as ferramentas configuradas corretamente Também pode ser que estão recebendo essa atualização do sistema Windows 10 com a nova versão Tem aqui atualização e segurança, vamos abrir atualização e segurança Como eu digo, é muito importante a gente estar com as ferramentas todas configuradas Para que o nosso computador possa ser atualizado constantemente E consequentemente, a gente com isso tem mais segurança, mais proteção e mais desempenho no computador Perfeito? Atualização é essa, né? Boas notícias, atualização do Windows 10 para criadores está a caminho, quer ser um dos primeiros A receber, recebê-las E eu optei por sim E em breve vou estar recebendo a atualização Na verdade eu já recebi, vou estar atualizando, como eu disse, o meu computador ainda hoje E eu fiz esses novos últimos vídeos para que vocês possam também ter o computador de vocês atualizado A ferramenta que atualiza é o Windows Update Ela que atualiza todas as ferramentas do computador E aqui estamos o nosso antivírus Que nos protege contra vírus Pessoal, então eu vou fazer essa nova atualização Vou estar observando como vem essa nova versão E vou estar conhecendo E futuramente vou fazer novos vídeos a respeito dessa nova atualização Como eu disse, o meu assistente está aqui, né? Já pronto para instalar Eu já estou abaixando as atualizações do meu computador E depois vou estar observando como vai vir, né? Os aplicativos, o sistema em geral Vou estar observando um pouco e passando para vocês Espero que vocês possam estar com o computador de vocês preparado também, né? Para poder receber essas novas orientações E essas novas atualizações também E curte os nossos vídeos aí Se inscreva no canal Compartilhe os nossos vídeos para nos dar aquela força, né? Qualquer sugestões também nos envia Dúvida também pode nos inscrever E é isso, pessoal Vamos lá Agradeço a todos E fiquem com Deus Até o próximo